Vamos lá. Vamos pra frente. Olha, o caso agora de uma mulher, uma mulher de 60 anos, ela teve a casa invadida por 5 elementos. Olha, 60 anos, essa senhora. 5 elementos vestidos com o uniforme da polícia civil e ainda distintivos. Inclusive tem vídeo, tem vídeo. Coloca o vídeo aqui na tela, olha. Aí a chegada deles, é um pouco confuso a gente entender que o vídeo tá em vários trechos, em vários pedaços, mas mostra exatamente a chegada dos criminosos na casa dessa senhora. 5 bandidos se passando por policiais civis invadiram a casa. Lá dentro, Evaldo, na rua Siqueira Campos, no bairro Siqueira, eles conseguiram levar muitos objetos, dinheiro e até a denúncia de que eles estavam usando um veículo roubado na fuga desse assalto. Vamos ver a matéria do Vitor Lima. Põe na tela. Era por volta de 10h30 da manhã, na última quarta-feira, dia 2, quando elementos em um veículo HB20 prata, em uma motocicleta, invadiram a residência neste endereço. A gente pode observar pelas câmeras de segurança, que um dos suspeitos, eles estacionam a motocicleta exatamente neste ponto aqui, antes de invadir a residência. No local, no momento exato, a residência se encontrava desta maneira aqui, de portões abertos. Chegaram neste ponto aqui e abordaram a vítima, a senhora, de aproximadamente 60 anos. Nós, inclusive, conversamos com a filha da vítima, que no momento do assalto não se encontrava na residência. A senhora falou que os bandidos se aproveitaram no portão aberto para invadir a residência. Foi, o portão estava aberto. O esposo da minha mãe, ele trabalha com um pequeno comércio aqui de venda de ovos, né? E quando ele abriu o portão, ele já se deparou com os elementos, vestido de farda da polícia civil, inclusive com destitivo, tudo. E eles entraram alegando que tinha uma denúncia referente ao carro, né? Que o carro possivelmente seria roubado, né? E quando eles entraram, aí anunciou o assalto, né? Eles levaram o que da residência de vocês? Foi levado daqui da casa da minha mãe duas TVs, ventiladores, o salário, né? Do pagamento do mês deles dois, da minha mãe, como do esposo dela. Relógio, levaram algumas roupas, né? Então, o que eles puderam pegar, assim, de oportunidade, eles levaram, né? Foi levado que vocês estão à procura ainda, que é o veículo, né? Que você me falou que comprou recentemente. É, o veículo, ele foi comprado recentemente, ele não tem nem um mês de uso, né? Um palio novo, né? Que a gente pede até que as pessoas que conhecem a gente aqui, tiver alguma informação, né? Que nos ajude, porque é um veículo que é usado, inclusive, pra minha mãe, que ela é uma pessoa que ela, ela não tem muita saúde, né? Ela tem alguns problemas de saúde, é um veículo que é usado pra levar ela às consultas, pra resolver algumas coisas particulares da família, né? Aqui, então, tá fazendo falta, o veículo, ele tá fazendo falta, né? O curioso vem agora, porque após assaltarem essa residência aqui no bairro Siqueira, os elementos continuaram praticando uma série de assaltos aqui nessa região. E uma das ações, um dos elementos que invadiu essa residência, trajando o uniforme da polícia civil, foi baleado após uma troca de tiros. É esse que você acompanha nas imagens. O Anselmo, de apenas 20 anos de idade, segundo a polícia, participou efetivamente da invasão dessa residência na rua Siqueira Campos. Elementos como esse, que além do prejuízo, deixam um trauma pra uma família, que será difícil de esquecer. Victor Lima, para o Cidade 190. Tô vendo aqui a cara desse elemento. Esse elemento tem cara de polícia? Pelo amor de Deus, cara de rampeiro. Bandido mesmo, né? Bota de novo aqui. Olha ali. Olha aí, ó. Gato seco do inferno desse, mas foi pra cara da mulher só causar prejuízo, tocar o terror. Cara, pelo amor de Deus, cara. Agora sim, é... Através dele, a polícia pode chegar aos comparsas. Com certeza, com certeza, né? Só ele foi preso, né? Os outros quatro estão sendo procurados, é o que tá informando a produção aqui. Olha, a polícia vai chegar até esses elementos aí, até porque, né? Eles aparecem nas imagens, com certeza já devem ter sido identificados. E com a prisão desse daí, Evaldo, os carinhozinhos que vão fazer nele, ele entrega os comparsas. Com certeza. Aí interessa um carinho. O bicho ainda tá triste, né? É, tá triste. Perece levar uns carinhozinhos da polícia, né? Sentar ele assim num cantinho, dar um banhozinho frio, pra ele relaxar. Com certeza. E começar a conversar. Começar, tá bem relaxado. Naturalmente ele vai conversando, ó. Vai só falando lá pros policiais quem são os comparsas dele. Pois é. É o Valdão pra frente. Pelo amor de Deus, vamos lá, né? Uma hora e quarenta e nove minutos. Tchau, tchau.